Aô, sábado, hoje é quarta-feira, 27 de setembro, hoje tem deilão na JL2, em Xinguara do Pará. Você que quer vender o seu gatão, tire o GTI e venha pra JOTA. Hoje o pau cai apoia na JL2, em Xinguara do Pará. Julio Alves, como não pra você no JL2, hoje, quarta-feira. Vem do seu bom parque! É do Jogado!